Domingo no Fantástico, o incrível Museu do Ouro na Colômbia. Você vai conhecer uma coleção milionária de peças feitas pelos povos que habitavam a América Latina há mais de 500 anos. E ainda, a intimidade de Zeca Pagodinho. Eu pensava assim, você é Zeca Pagodinho. Como não pensa até hoje? Como é o dia a dia desse ídolo da música popular ao lado da família, dos parceiros e amigos? Domingo no Fantástico.